Por trás do espalho quem está De olhos fixados nos meus Alguém que passou por cá E seguiu ao Deus dará Deixando os olhos nos meus Alguém que passou por cá E seguiu ao Deus dará Deixando os olhos nos meus Quem dorme na minha cama E tenta sonhar meu cheiro Alguém morreu nesta cama E lá de longe me chamam Misturada nos meus sonhos Alguém morreu nesta cama E lá de longe me chamam Misturada nos meus sonhos Tudo o que faço é um fácil Outros fizeram assim Deixe-me o cansaço De sentir que quanto faço Não é feito só comigo Deixe-me o cansaço De sentir que quanto faço Não é feito só Deixe-me o cansaço Obrigada.